Como foi colocado aqui, a gente nem bem resolveu o problema ainda de banda larga, já tem outras questões surgindo, como o Claudio Campiúdo. Nem resolvemos a questão dos brasileiros usarem computador, da inclusão, já tem novidade. Na verdade, nós temos um terço só dos brasileiros acessando computação, os computadores. Esse é o número real. E do ponto de vista realmente da banda larga, a situação também não é grandes coisas. A gente tem hoje uma exclusão das cidades, digamos assim, quando a cidade não tem acesso à internet. No passado, a gente tinha cidades que não tinham estrada de asfaltado, tinha cidades que não tinham luz, não tinham energia. Hoje, o problema é esse. A minha cidade não tem uma banda larga que funcione direito. Então, com isso, eu não posso atrair uma empresa para lá. Essa é a questão real que acontece em muitas regiões do Brasil. Evidentemente, ninguém quer que fique todo mundo no mesmo lugar. Então, eu trouxe aqui, na verdade, algumas coisinhas para a gente falar um pouco, exatamente ligando a questão do Claudio Campiúdo. Porque essa evolução, ela toda tem, eu notei três pontos aqui que o Paulo Lopes falou. Quer dizer, a proteção de dados, a lei de privacidade, direitos dos usuários. São três pontos fundamentais que a gente tem que correr aí. Vamos ver se funciona esse direito aqui, velho e portugal. Tudo bem. Bom, então, a questão dos rumos da internet, recentemente, foi realizada agora na Europa, uns 15 dias atrás, o IG8, que foi um grande fórum sobre os rumos da internet. Foi o Sarkozy que comandou basicamente essa discussão e ele colocou alguns pontos lá. Que a internet é um setor essencial da atividade econômica. Bom, isso é um pouco óbvio, né? No dia a dia. A liberdade de expressão é fundamental para a democracia. Também estamos todos de acordo. A necessidade de preservar a segurança. E a internet não pode ser usada para veicular leviandades e mentiras. Isso tem acontecido? É realmente um resumo do que ocorreu nessa reunião lá do IG8. Aqui a gente tem ainda outras ações em âmbito internacional que tem acontecido dentro desse processo de globalização, de uso cada vez maior das comunicações e da informática como um todo. O Barack Obama, o presidente Barack Obama, logo que assumiu, um pouco depois ele criou esse cargo, foi chamado lá, Barack Obama, o CyberXar. Ele colocou um assessor direto a ele para cuidar da questão da segurança das informações, da segurança do cyber, para enfrentar o cybercrime. Os Estados Unidos tratam essa questão como prioridade diplomática. A Inglaterra tem esse Power Act de 2000. Eu recebi a visita da secretária da Inglaterra e do Reino Unido há poucos dias lá em Brasília, exatamente com essa preocupação internacional, da ligação, por causa exatamente da ligação dos dados, se você não sabe onde estão os dados hoje. E o IG8 realmente com essa efetivação da rede 24x7 para a colaboração entre as nações que estão acompanhando a Convenção de Budapeste. Aqui são outros dados aí que nós temos aí. Hoje a gente tem cerca de 2 bilhões de usuários. É claro que o Virgílio deve ter trazido alguns números mais presentes, mais atualizados. Eu realmente gostei muito outro dia da apresentação do ministro, Aloysio Mercadante, lá na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. E o Virgílio foi junto. Na verdade, foi o Mercadante que fez a apresentação toda. Mas o Virgílio estava lá presente. Eu acredito que as coisas estão bem encaminhadas no setor de Ciência e Tecnologia dentro do governo federal. É claro que a gente tem que fazer o papel nosso de cobrança. Porque tudo é assim mesmo. É a força, é a contra-força, para que as providências sejam tomadas. Então, esses dados aí de 2 bilhões de usuários de internet, o número de dispositivos móveis conectados, quantos que já estão aí no Facebook, no Twitter, a quantidade de gente que está ligada nos vários sistemas, nas redes sociais. Quer dizer, é um processo em contínua evolução. Bom, aqui andando mais um pouco, os números aqui, esses são números para 2012, de que já se vê uma previsão de 42 bilhões de dólares na Cláudio Compito no ano que vem. O Paulo trouxe um número bem maior, 800 bilhões de euros, mas até 2015, né? Um número bem maior que vai evoluindo. Aqui, o que a gente vê? A questão da privacidade. Quer dizer, você tem um crescimento exponencial dos dados que demandam proteção. E essa curva aqui mostra, realmente, que isso só tende a piorar. Ou seja, os dados que não estão protegidos, eles estão cada vez aumentando mais, na previsão da continuidade. E por que precisa dessa proteção? Porque as ações criminosas acontecem. Elas estão aí no dia a dia. Todo assunto positivo tem também um lado negativo. E essas ações criminosas estão presentes. E é a função de todos nós, que usamos os dados, zelar por isso. Então, nós temos aí a questão realmente recente, aí do caso da Sony, em que houve uma invasão da rede da Sony. E depois começaram já a aparecer pessoas oferecendo números de cartão de crédito, que foram obtidos de maneira ilegal, com essa invasão do site. Se for olhar aí, a gente tem aqui no Brasil mesmo, as questões que começam a acontecer, crime contra a honra, violação de direitos humanos, tanto no Twitter, quanto no Orkut, quanto nas outras questões. Clonagem de cartões é um problema cada vez pior, que continua, quer dizer, melhorou um pouco com a questão do chip, mas o fato é que a clonagem continua acontecendo. E qual que é o objetivo dela? É uma isca. Ela, na verdade, é para pegar as informações e avançar cada vez mais. O phishing também tem questões recentes. Esse aqui é de 19 de abril de agora, de 2011. Quer dizer, uma onda de ataques de phishing clona sites de 16 bancos brasileiros. Ou seja, aumenta a utilização, mas aumenta também a eficiência dos hackers, dos crackers, assim por diante. A flora eletrônica, recentemente, estava usando o plano de previdência da Caixa para roubar dados. Aqueles e-mails que aparecem, alguns que são muito tentativos. Eu vi uma fotografia sua linda, ou não sei mais o que, as pessoas às vezes vão lá, abrem e pronto, aquilo que é mais que todo mundo recebe os e-mails, que são e-mails aí realmente, que são phishings, são tentativas de obter informações. Agora, você imagina o sujeito lá numa cidadezinha lá do norte de Minas, ele não está preparado para saber. Peça informação para ele, assim, o Tribunal Regional Eleitoral quer falar com você, ou assim, o Bradesco quer falar com você. Clique aqui. Ah, mas não tem que fazer a esclarecimento. É claro que tem que fazer esclarecimento, mas não é só esclarecimento que resolve. Tem que usar a tecnologia. É evidente que também tem que usar a tecnologia. Mas temos que usar também a força da lei. E isso aqui eu quero colocar aqui um pouquinho, um assunto que muitos aqui já sabem, que é um projeto que está no Congresso. O Paulo perguntava o que o Legislativo está fazendo. Quer dizer, tanto o Senado tem uma Comissão de Ciência e Tecnologia, quanto a Câmara tem uma Comissão de Ciência e Tecnologia também. O Mercadão já esteve lá, são vários assuntos, são discutidos. Não é só a questão da internet, evidentemente, ou da computação. A semana passada, os assuntos discutidos eram ligados mais à questão de celular, dessas coisas todas, das falhas dos celulares. Nós tivemos aí a chuvarada, o vento, ventania esses dias aí, pronto, aí cai. Quer dizer, para quase que o país todo, porque sai tudo do ar. Então você tem já esse risco grande. Mas esse projeto, então, de crimes, de definição dos crimes cibernéticos, na verdade é o seguinte, é um projeto de tipificação de crimes na legislação penal brasileira. É isso. Ele muda o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Penal Militar, e o outro Código de Processo Penal. Então muda esses códigos. Ele não tem nada a ver com o controle de internet, nada disso, que se falou muito por aí afora. Alguns falam comigo, pô, Eduardo, você gosta de mexer com os assuntos que é abacaxi, apanha muito aí, chamaram até de AI-5 Digital. É, quem me chama de AI-5 Digital não sabe o que é o AI-5. Eu tive que falar, isso é um erro histórico, né? É porque não sabe o que foi o AI-5, nem sabe o que é o projeto. O fato é que eu fico satisfeito que a gente esteja levantando essa questão, porque ela visa proteger as contas bancárias de todos nós, visa proteger os dados pessoais de cada um, a liberdade, a privacidade de todos nós. O governo entrou, então, com o processo do marco civil regulatório, foi discutido durante um ano, pela última versão que eu tive acesso, está pronto, e eu assino embaixo, eu li lá, e eu assino embaixo. E não há nenhuma incoerência entre o marco civil regulatório e o projeto de tipificação de crimes. O único ponto que tem de discordância é a questão da guarda dos IPs, que é previsto um ano no caso do marco civil, e no projeto prevê três. É a única discordância. No mundo é variado. Tem lugar que é um ano, tem lugar que é um ano e meio, a Alemanha é 18 meses, tem lugar que é três anos. Então, essa é a única discordância que eu li lá, São Paulo. Eu até já disse, o pessoal, se quiser eu até assino junto, quer começar o projeto aqui para andar mais rápido, mas o fato é que, então, esse, o projeto 84, coincidentemente, os Estados Unidos, em 84, fez a primeira lei sobre crimes de computador. O Brasil não tem. hoje nós não temos nenhuma lei que detalhe as questões de crimes no computador. Nós conseguimos fazer alguma mudança no Estatuto da Criança e Adolescente. Foi uma mudança pontual. Quer dizer, a legislação do Estatuto já falava que sites de você comprar ou vender fotografias de pedofilia, de pornografia infantil, era crime. Mas não falava que possuir, ter essa imagem no computador também é crime. Então, foi isso que foi mudado. No ECA, só isso que se mudou, isso já é lei. Então, eram os outros crimes que a gente estava. Então, são 12. A União Europeia criou em 2011 a Convenção de Cibercriminalidade, a Convenção de Budapeste. Em 2003, a Câmara aprovou esse projeto, em 2003. Em 2008, foi aprovado no Senado com algumas modificações. O Mercadante foi o relator numa comissão e eu fui relator em outra e nós aprovamos. Depois ele foi para a Câmara que está lá. Já são quase 3 anos. Eu espero que a gente consiga agora fazer com que ele chegue ao ponto final. ele basicamente faz essas tipificações. São os crimes que estão aí diferentes. Alguns deles, até os juízes, vocês vão ouvir aqui na programação, tem uma procuradora de Minas, que vem aqui do Ministério Público de Minas, a Vanessa Fusco. Alguns crimes até se consegue fazer um processo inicial, um processo, mas não são todos. e você tem sempre o risco da questão da analogia, porque a legislação brasileira não prevê analogia. E muitos desses crimes são hoje combatidos de maneira só análoga, digamos assim. Não, isso assim na vida real, digamos assim, é assim, na vida virtual também seria. Então, o estelionato eletrônico, a interrupção de redes de telecomunicações, a falsificação de dados eletrônicos, o próprio vírus, esses são os pontos que estão colocados na nova legislação que está em fase final de aprovação e espero que a gente consiga chegar ao processo, porque para o Brasil poder conviver nesse mundo globalizado, nós precisamos de ter legislação adequada. Aí eu tenho aqui ainda aquele sintonismo do Brasil com a Convenção de Budapeste. A Convenção de Budapeste, ela não é da União Europeia, é do Conselho da Europa. São mais ou menos as duas, são os dois. Então, as diferenças são menores, o Conselho, ele tem praticamente os mesmos países, e ele cuida mais das questões normativas, não das questões executivas. Para resumir um pouco a diferença entre o Conselho da Europa e a União Europeia. Então, essa Convenção de Budapeste, ela foi assinada em 2011, ela responde ao desafio da extraterritorialidade, da interioralidade, sei lá, da juízo de São Penal, eu vou estar ali, e prevê uma uniformização na jurisdição penal dos países signatários. Ela tem, então, uma série de países já que tem essa situação, são 47 países em junho de 2011, que já assinaram, quer dizer, são 31, assinaram e ratificaram, ou seja, assinaram e já está, já virou lei, já está funcionando. Outros 16 assinaram, estão em processo de ratificação. Os países que assinaram e ratificaram, os Estados Unidos, França, Alemanha, aí tem alguns outros países, Hungria, Romênia, Inglaterra, Portugal foi em 2010, a Espanha também em 2010, então são esses países que já puseram em funcionamento essa legislação da Convenção de Budapeste. aí tem outra vez, então, a listagem e a Inglaterra nesse ano de 2011. Os Estados Unidos foram em 2007. O Brasil não assinou essa convenção ainda. Aí, outra questão também, um grupo lá do Ministério das Relações Exteriores analisou a questão e em determinado momento disseram assim, ah, mas o Brasil não participou da discussão inicial da convenção, então não pode assinar algo que não participou da discussão. eu procurei saber, mas, peraí, me informa aí, eu era presidente da comissão do Senado, e se é assim com todos os tratados? Não, não é assim. O Brasil tem dezenas de tratados que o Brasil assinou, tratados internacionais, sem ter participado da discussão. Então, é apenas uma desculpa. O Brasil pode e deve assinar essa convenção de Budapeste. Esse é um outro ponto que está pendente ainda e o Brasil, portanto, não tem essa essa ligação a Argentina, pelo menos, já assinou, não pôs em funcionamento ainda. Então, em palavras mais rápidas, é o que eu queria trazer sobre essa questão dessa globalização que vai aumentar mais ainda com o Cloud Computing, quer dizer, é um processo que está em evolução. A matéria da Veja traz um finzinho assim, um pouco provocativo, dizendo que nos anos 70 você já tinha os data centers, que eram os biores de serviço, onde você tinha computadores e tinha só terminais burros, que só acessavam aquele computador. que seria mais ou menos uma espécie de Cloud Computing dos anos 70. É evidente que dá para fazer um pouquinho essa analogia para você entender um pouco, mas é claro que o uso aumentou imensamente, então, hoje, o que se prevê é essa interligação global que dá origem a essa expressão de ser uma nuvem de informações, de computadores, em que você vai obter as informações ou trabalhar com computação sem saber onde estão. Agora, onde é que estão os armazenados? Ah, mas que adianta você saber e ter legislação brasileira se depois você descobrir que quem está fazendo essa fraude é um computador lá da República Tcheca. Para isso é que é importante nós termos os tratados internacionais. É um desafio? É um desafio. Não é simples. Agora, não fazer nada, ficar de braço cruzado, isso eu não acho que depois possamos fazer. Então, eu acredito que é uma discussão que vale a pena, nós temos que proteger a privacidade das pessoas, efetivamente que sim, nós temos que ter a liberdade de expressão, é claro que sim, agora, temos que ter uma liberdade de expressão e uma privacidade que não invadam os outros, que não perturbe os outros, que não roube informações dos outros, aí que é o limite. Nas últimas eleições, nós tivemos pela primeira vez o uso intensivo aqui no Brasil de internet. Anteriormente, você só podia usar a internet em um site específico, tinha até uma sigla, era .can, can de candidato, C-A-N. E aí, eu fui até o relator no Senado, foi que nós abrimos essa questão toda, então, pode-se usar a internet livremente. Agora, qual é a inconveniente disso? É porque nós vivemos por aí, tem gente que xinga para burro lá no Congresso, por quê? Porque aí você tem a mentira, você tem a acusação, você tem a leviandade que acontece. Então, tudo bem, não vamos deixar de usar por causa disso, vamos tomar providência para evitar que isso aconteça. Esse que é o ponto fundamental, então, eu agradeço, Paulo, a oportunidade de poder vir cá e explicar um pouco, mas, ao mesmo tempo, aprender, porque esse mundo da tecnologia é um mundo de aprendizado permanente. Porque nos anos 70, eu trabalhei 11 anos na IBM, a gente trabalhava com o Birol de Serviços, daqui a pouco você passa para os anos 80, aí a gente estava informatizando a área pública, começando a informatizar, não acabou ainda não, não tem muito para informatizar ainda. Mas, como foi bem colocado aqui pelo Nelson, nós avançamos muito, o Brasil tem muito a mostrar sim, o nosso potencial é um potencial enorme, mas nós temos muito o que mostrar, tanto na área privada, quanto na área pública. O nosso sistema bancário, nunca trabalhei em banco, o sistema bancário nosso é seguramente um sistema mais avançado do mundo. até talvez ajudado pela inflação. A inflação que nós convivemos com ela, ela forçava, que o dinheiro acabava de um dia para o outro, então ela forçou essa informatização. Esse é um potencial enorme que nós temos, agora ele precisa de ter essas regras que vão sendo criadas ao tempo. Então, eu acredito que o legislativo está atento sim, não sou só eu que tem realmente essa vinculação, essa vinculação, o Júlio Semeghini, que é um deputado federal de São Paulo, foi presidente da Prodesp, hoje é secretário de gestão, mas ele está licenciado, mas ele continua também ativo, e temos outros parlamentares que também estão acompanhando o tema tecnologia como um todo. Muito obrigado. Obrigado.